Olá pessoal, eu sou Thiago Pettini, doctorapple.com.br e nesse vídeo eu vou dar outras dicas a respeito do Safari. Eu já fiz um vídeo sobre isso, essa é a versão 2 dele. Então, para você que usa bastante o Safari, tem algumas dicas que podem te ajudar. Bom, a gente sabe que nessa setinha que fica no cantinho esquerdo, inferior da tela, a gente volta para a última página que a gente visitou. Porém, se a gente toca e segura nessa seta, ele me dá uma lista dos sites que eu visitei anteriormente. Então, eu posso pular, ao invés de ir um por um para trás, eu posso ir pular e exatamente ir no site que eu desejo. Por exemplo, esse aqui. Eu vou tocar nele e ele já vai direto para aquele site. Não precisa ficar tocando na setinha, tocando, 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 para ir voltando um por um. Então, toca e segura na setinha para a esquerda para retroceder e você vai ter a listagem das páginas que você visitou. Pronto. Essa é a página que comercializa os cursos da Doctor Apple. Então, vamos supor que você está visualizando aqui o site, está empurrando para cima para ver os cursos que tem disponíveis. Aí, chega no momento que você quer ir lá para o topo do site, quer ir para a parte de cima. Como é que você faz? Aí, você teria que empurrar tudo para baixo aqui até chegar no topo? Não precisa. Você pode dar um toque aqui no relógio, na hora, e aí, um toquinho, ele já vai lá para o topo da página. Preste atenção que tem uma pegadinha nisso, tá? Quando a gente está com o topo do nosso safari igual a esse aqui, com o endereço grande e com a seta de recarregar, com um toque apenas eu consigo lá no reloginho, um toquinho aqui, eu consigo ir para o topo. Porém, se o topo do teu safari, dependendo de como você está mexendo nele, ele está com o endereço pequenininho e sem o botãozinho de recarregar, você precisa dar dois toquinhos aqui no relógio, tum-tum, aí sim ele vai para o topo. Então, fique ligado. Tem o botãozinho de recarregar, é um toque só. Se não tiver o botão de recarregar, dois toques no reloginho, tum-tum, e ele volta para o topo da página. Bacana, né? Ah, Thiago, mas eu estou usando o iPhone com uma mão só e eu não consigo chegar com o meu polegar até lá no relógio. Como é que eu faço? Você que tem o iPhone 6 para frente, que a tela é maior, se você der dois toques no botão Home, sem pressionar, só encostar, tum-tum, deu dois toques aqui, ele puxa a tela para o meio, ele puxa a parte de cima para baixo, para que você possa encostar onde você deseja e depois voltar para a tela inicial. Então, dois toques no botão Home, tum-tum, ele puxa a tela para baixo para você poder alcançar, aí você pode dar um toque ou nessa área em preto aqui em cima, ou dar outro toque aqui no botão Home e ele volta a tela mostrando na parte de cima, para que você possa visualizar normalmente. Beleza? E a última dica que eu vou dar a respeito aqui do Safari é a parte de PDF. A gente pode converter um site em PDF, então aqui com o botão de compartilhar no site que eu quero, eu tenho na primeira linha de ícones, eu vou empurrar para a esquerda aqui, salvar PDF no iBooks. A hora que eu toco aqui, ele cria um PDF e já salva lá no programinha do iBooks para você. Se você está com isso configurado no iCloud, esse PDF já vai aparecer nos seus outros dispositivos também. Uma maneira fácil da gente salvar os nossos sites. Espero que tenha ajudado, qualquer necessidade de aulas ou suporte técnico, entre em contato comigo, doctorapple.com.br. Um grande abraço e até a próxima!